A cerimônia de entrega dos cinco caminhões autobomba tanques para combates a incêndios florestais aconteceu no pátio do Corpo de Bombeiros na presença de autoridades e soldados da corporação. Os caminhões de motor a diesel possuem guincho na parte da frente e estão equipados com radiomóveis, abafadores e caixa de ferramentas, entre outros itens necessários no combate a incêndio. Vai vir o verão e nós vamos ter de novo o problema das queimadas. No ano passado a gente reduziu em 22% esse índice e é isso que nos habilita a fazer a segunda etapa do projeto, que são 25 milhões para outras cidades, como Jaru, Ouro Preto, Guajara Mirim. A intenção do governo do estado é captar o recurso que o Brasil capta, principalmente a região amazônica, que é responsável por 62% dos bombeiros da Amazônia, 62% do território estão na Amazônia Legal. A gente tem um grupo bem fechado dos bombeiros da Amazônia, são nove estados, e a gente quer equipar prevenindo. Então, independente da cheia, que é um problema, mas até para cheia eles vão ser úteis, porque são caminhões 4x4 e podem atender uma eventualidade agora já. O objetivo é estar preparado para o que vem pela frente. Ações que visam a tornar Rondônia, dentro do cenário nacional, um estado de referência. Então, o estado não ficar figurando no cenário nacional como o estado tem altos índices de queimadas. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de preservação do meio ambiente, que visa aí, como diz a Constituição, assegurar um futuro, as futuras gerações, uma natureza sadia. Cada viatura tem capacidade de armazenar 4 mil litros de água e custou cerca de 650 mil reais. Dinheiro adquiridos com recursos vindo do fundo da Amazônia. Cada caminhão desse ficará numa regional, Porto Velho, Ariquemes, Jiparaná, Cacoal e Vilena. Posteriormente, na segunda etapa, virão outros tantos para as cidades intermediárias, médias, né? E dois aviões de combate a incêndio, todos captados com a brilhante competência aqui do Coronel Caetano, com o FDA, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, BNDES e Rio de Janeiro. Recursos não são de empréstimos, são recursos não reembolsáveis, o Estado não precisa pagar nada, mas tem que ter a capacidade de apresentar os projetos. Dois aviões, cinco carros e virão mais outros veículos para combater incêndios no estado de Rondônia. Legenda Adriana Zanotto